Como prometi pra vocês nas lives de ontem, assim que terminou Israel Adesanya vs Kelvin Gastro e Dustin Poirier vs Max Holloway Entrei ao vivo aqui no canal do Sexto Round e dei minha reação de bate-pronto No improviso, no calor da emoção e hoje, claro, tem um vídeo um pouco mais elaborado Sobre o futuro dos quatro atletas, claro, depois do evento tiveram as coletivas de imprensa Declarações e aí o futuro vai dando uma desanuviada Então tô aqui pra trazer um panorama mais completo Começando por Kelvin Gastro, derrotado por Israel Adesanya Na luta que valeu o cinturão interino da categoria até 84kg Eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui no canal algumas vezes É, não dá pra você discutir com resultados Ele teve todas essas vitórias, todos esses resultados impressionantes Com 84kg, onde ele fica mais forte, tem mais energia, a mão fica mais dura Mas bato na tecla, Gastro não é um peso médio Ele não gosta de fazer dieta, ele não gosta de fechar a boca, ele gosta de comer os tacos dele O carboidrato simples, ok Mas se ele tiver um pouco de força de vontade, fechar um pouco a boca Fazer uma dietinha, né? Claro que não é uma dietinha, é perder mais 7kg Todas as vezes que ele tentou, ele não bateu peso várias vezes Mas se ele forçar uma barra, o Kelvin Gastro pode ser campeão do mundo hoje Se tem alguém que pode vencer o Kamaru Usman no curto prazo Esse alguém se chama Kelvin Gastro, um cara que pega mais pesado que o Kamaru Usman Provavelmente vai ter vantagem em pé Pode rejeitar as quedas do nigeriano Então é só uma questão de querer fechar a boca Até porque ele é jovenzinho, tem 27 anos, né? O metabolismo ainda está acelerado Claro, o biotipo dele acumula um pouco mais de gordura Ele é largo Mas é possível Tanto que ele passou boa parte do tempo na categoria de baixo Se eu fosse ele, se eu fosse seu empresário Eu tentava dar um tiro agora E até mesmo se casarem o Usman vs Covington Ele pode descer pra se botar na posição de um Tyrell Eliminator De repente pegar o Anthony Pett Que nocauteou o Stephen Wonderboy Thompson Ou o vencedor de Jorge Magidal vs Ben Askren Até o Santiago Ponzinibbio que está sem luta Qualquer uma vitória boa dessas Já botaria o Kelvin Gastro na cara do gol Sim, ele vai ficar de mau humor pela dieta Ele vai perder um pouco de punch Mas ele também não vai enfrentar um adversário de 1,93m E 2,05m de envergadura, né? E a resistência, a absorção de golpes também embaixo é menor É claro que se ele quisesse manter como peso médio Ainda tem muita chance aí No curto, médio, até longo prazo E bons casamentos Ele pode pegar o Borrachim agora Ele pode pegar o Yo-Yo Romero De repente o vencedor de Jacaré vs Jack Hamilton Se o Jack Hamilton vencer, por exemplo Ele se encaixa bem ali com qualquer um E tem chance de vencer qualquer um A parte mais interessante da coletiva de imprensa pós-luta Inclusive foi o Adesanya falando sobre o Gastro Ele disse que essa foi a luta do ponto de vista físico e mental Mais difícil da vida dele Ele que tem quase 70 lutas de kickboxing, né? Entre amadores e profissionais Ele reconheceu que foi balançado por um direto de canhota do Gastro No primeiro round Que disse que a partir dali já ficou meio groga E perdeu um pouco a noção de espaço Disse que não contava que o jab de direita do Gastro Fosse o tocar tantas vezes quanto o tocou E encerrou com a seguinte frase Abre aspas Esse é um homem muito, muito, muito duro Adesanya disse que ficou muito orgulhoso de si próprio Porque o seu cérebro entrou naquele modo de sobrevivência Em fazer você se desistir como um meio de autopreservação Ele disse que várias vezes bateu aquele impulso de se entregar E que ele lutou contra essa natureza até o fim e não quebrou Adesanya ainda acrescentou que o mais normal entre lutadores É você quebrar quando você chega nesse ponto E ele percebeu que o Gastlon também não quebrou Quando chegou a esse ponto Mas que são raros os atletas que tem essa força de vontade Ele citou até nominalmente alguns dos atletas que ele já enfrentou Caras que quebraram quando enfrentaram ele E que pela primeira vez ele se sentiu numa posição de ser quebrado Já o Adesanya vai pegar o campeão para unificar os cinturões O Robert Whitaker que foi no Twitter e mandou um simples Grande luta, te vejo em breve amigo Os dois que na teoria vem do mesmo lugar Muito entre aspas O Robert Whitaker nasceu na Nova Zelândia Mas foi radicado na Austrália Foi criado lá e se naturalizou, representa a Austrália E o Adesanya nasceu na Nigéria e se naturalizou Neo-zelandês, representa a Nova Zelândia São países ali muito próximos Não sei se eles têm uma rivalidade cultural Tipo Brasil e Argentina, parece que eles são amigáveis Os dois são colônias britânicas Mas vai ter essa colisão que o Dana White disse Que vai ser uma luta monstruosa Vai ser a maior luta da história da Austrália E da Oceania como um todo E que não vai fazer nos Estados Unidos Vai fazer na Austrália de qualquer jeito Lá para talvez outubro Entre agosto e outubro Até porque em setembro o pay per view Provavelmente vai ser em Abu Dhabi Vai ser a luta do Habib contra o Da Chimpunê Que eu vou falar no próximo tópico Mas é isso Adesanya e Whittaker vão se enfrentar na Austrália Provavelmente num estádio Numa luta colossal de 5 rounds Uma luta encardida E o nome de John Jones, claro, voltou à pauta Ele foi no Twitter e disse Meu amigo, você teve uma luta de kickboxing parelha Contra um wrestler baixinho e gordinho Existe apenas um John Jones Um repórter perguntou para Adesanya sobre essa afirmação Ele disse Não vou responder Hoje eu só falo sobre o Gastelum E essa luta Não quero falar sobre outras pessoas Mas o Dana White disse Que se o Adesanya bater o Robert Whittaker E virar o campeão dos médiuns É claro que ele vai querer Ver uma super luta contra o John Jones Se o do John Jones, claro Tiver o cinturão até lá Mas o Dana White fez um asterisco Um adendo Porque se eu não der o Tyrell Shot Para o Ronaldo Jacaré Eu acho que ele pode vir a Las Vegas E tentar me matar E agora sobra para o Diamante O Dustin Poirier Campeão interino do peso leve Que teve uma jornada daquelas mais longas Essa foi sua 40ª luta Entre amadoras e profissionais Tem caras que chegam rápido Tem caras que dão sorte Pegam o timing O Dustin Poirier pegou Daqueles caminhos mais longos Sem nenhum tipo de atalho Mas chegou lá Finalmente botou as suas mãos no ouro E deve ter ficado tenso Porque Conor McGregor O lutador mais rentável da história Do MMA Deu um tweet o seguinte Pós-luta Parabéns Tudo bem Conquista Legal Boa atuação Mas a sua próxima luta É contra o Nate Diaz Uma luta que você deveria ter feito E se machucou Meio que dando a entender Eu vou lutar com o Habib Na próxima fase Até brinquei no Twitter Olha O dono do UFC está dizendo isso Quem vai dizer o contrário Dana White Que vai ter os bolsos cheios Por Conor McGregor Mas o Dana White Fez questão de dizer Na coletiva de imprensa Que não tem jeito A próxima luta é Porier Verso Habib A única exceção É se o Porier Se machucar Até setembro Então se o Porier Tiver íntegro Ele vai pegar O Habib Em setembro Em Abu Dhabi Eles querem mandar Um evento grandioso Lá Para os árabes Para os sheiks Que tem uma porcentagem Do UFC também E quanto a Max Hollow Falou em campeão Peso pena Nem incontestável Como eu disse Na minha resenha Pós luta Ele ficou pequeno Por peso leve Não de altura Ele tem 1,80m Ele é mais alto Que o Dustin Poirier Mas ele não tem Grande envergadura Ele é frágil fisicamente Ele não tem uma carcaça Ele não tem muita força física Punt Resistência Eu achei que ficou muito claro Ali que o peso Uma diferença muito grande Entre um peso leve Para um peso pena Subindo de categoria Ele deve voltar Para a categoria Até 66kg Inclusive o Dana White Concorda Ele disse que Não achou que combinou Muito bem Essa nova divisão E que o Hollow Vai defender O seu cinturão Na próxima rodada Que pode ser Contra o Alexander Volkanovski Se ele Venceu o José Aldo No Rio de Janeiro Que esse é um enorme Se Ou provavelmente O Frank Edgar Se o Aldo Bate o Volkanovski Não acho que vão fazer Aldo vs Holloway 3 Na próxima rodada Do Max Hollow Acho que dariam O Tyrell Shot Para o Frank Edgar Ou Se o Frank Edgar Não puder De repente Pulam o Zabit Magomed Sharipov Na frente Não sei Não acho que vão casar Holloway vs Aldo 3 Mesmo se o Aldo Bater o Volkanovski No UFC 237 No dia 11 de maio Mas claro Esses são apenas Os meus dois centavos O que vocês acham Que o futuro Reserva a esses quatro atletas Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Para não perder Nenhuma resenha Lembrando que Essa segunda-feira Temos a volta Do nosso podcast Então vai ter O debate completo Sobre o UFC 236 Tem vídeo durante Toda a semana Fiquem aqui No sexto round Comigo Um grande abraço A todos E até a próxima Tchau Tchau Tchau